É minha bolsa, vamos ver o portador Quem é esse maluco, hein? Portador A mãe da Missa O Hugo, o irmão dela Mais ou menos Mais lá do que cá Ah, maldição no peito dele Vai rolar um exorcismo agora, hein? Que bosta Essa é a galera Terminamos mais uma gameplay Se dá um grande avanço no game Se inscreve no canal, diz sim, deixa o like Em breve estarei trazendo mais gameplays De a Blake Urquen E muito obrigado, até a próxima